Aqui pai, fica aqui ó É um nome muito bom, foi o ano que eu nasci Tu vai fazer SB né? Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É BIC, é BIC, é BIC, é BIC É hora, é hora, é hora, é hora Rá, Rí, Rú Papai, papai Ô fala pro Laf, como é que é o nome dele? O Laf dizia o nome do pai Ele tava lá, ô ô ô ô Tu foi na padaria Qual é o remédio que tu foi comprar? Buscapão Buscapão Eu peguei a costela Fala uma piada aí, uma charada Aí botei a costela, botei um pouquinho de azeite, ficou fritando Fala uma macharada aí, macharada, um monte de macho Tá, tô fazendo uma charada Precisa do sol pra existir, mas quando a luz fica perto, sombra É de mulher Precisa de luz pra existir, mas a luz chega perto, ele soma Assombra A Júnior E o que que cai em pé e corre deitado? Cai em pé e corre deitado O que que eu chego... o que eu... 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 tento chegar perto, mas nunca consigo Do longe Não Vai já, só tem uma vida, vai Só tem uma vida Eu vou nessa direção, mas tudo eu chego perto Onde é que é a tua direita, tá? Não Onde é que é a tua direita? Onde é que é a tua direita? E onde é que é teu centro? Tenta adivinhar Onde é que é teu centro? Ó, você já é tirado fundamentalmente da... E a tua traseira? Só que o preço de... Nem tem, tá tudo seco aí Tá, tenta adivinhar a charada, vai, Ivão Tá, o que que é que tu mais chega perto, mais longe Eu nunca chego... de 765 reais O longe, ou distante? O longe? É, distante eu tenho... eu tenho que chegar, mas nunca chego Por 2.069 reais Ali, ó, tá lá na janela, né? Tá lá na janela, vai lá, vê se tu alcança Fala pra mim a piada, fala pra mim O horizonte Tá, mas tu falou pra chutar Como é que é? Além do horizonte O horizonte O horizonte O horizonte O horizonte É sei lá O mesmo Falou nessa direção e nunca... Daí, tu chega... tu tenta chegar perto do horizonte O horizonte É, lógico, tá certo Vai te afogar Vai te afogar Vai te afogar Não... Não tem uma piadinha assim? Não tem uma piadinha assim? Não tem uma piadinha assim? Quanto mais tira mais tem Quanto mais tira mais tem? Quanto mais tira mais tem? É, eu acho que o buraco é Não tem uma piadinha assim Não tem uma piada Quanto mais tira mais tem, ó Né? Tem bastante Não, é que às vezes fica um mosquito Ó, eles tavam tudo escondido ali ó Não é mosquito, é bichinho Aqui pai, aqui é mosquito ó Olha aqui o tamanho Olha ali ó Olha o tamanho do mosquito Olha ali ó O pai tá procurando dinheiro pai Ali ó É, procurando água. Vô, vô, ali ó, mosquito. Ó, puta merda. Provoca essa borboletinha ali pela vó, ali ó. Aí na parede. Quando tiver a cancha de cupim, pegar a cupim aqui, ó. Nossa, vai ter o dia inteiro, né? Nossa, vai ser um tiro até aí. Não é mal, vocês vão não fazer ele ficar no outro. Aí é o cupim, vai ser um tiro até aí. É, vai viver quem é esse cupim. É, vai fazer menos. Ó, deu. Olha só o efeito. Pera aí, cuidado. Não bota o dedo, pai. Tira o dedo, tira o dedo. Ele vai torrar tudo. Olha só, aqui lá. Mata aí ó. Ó, ó as pernas dele, coitado. Ele tá vivo ali ó. Nossa, agora estourou a cabeça dele, coitado. Isso é arma policial pegar bandido.